É meus amigos, hoje eu estou aqui em mais um dia, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo dessa série maravilhosa chamada Rei Piratas E mano, é o seguinte, hoje eu queria muito, encarecidamente pedir pra que você deixe seu like e também dizer a você, mano Que o Nicolas também tá postando algumas coisas em off aqui do Rei Piratas, então vai lá assistir, mano Vou deixar o canal dele aí na description, e é o seguinte, Nicolas, eu tenho que assumir a verdade hoje Fale qual verdade você irá assumir, é boa ou ruim? Não, depende, depende, pro pessoal eu acho que pode ser boa Mas como é que é boa pra eles e não é boa pra gente? É porque eu tenho que aceitar que eles estão certos e que eu tô errado Então concordo plenamente Que vira-casar que é essa, Nicolas? Era pra você me ajudar Então eu concordo com você, é isso que eu tô falando Aí, que cara, beleza, Nicolas, beleza, beleza Bom, mas é o seguinte, rapaziada Vocês falaram muito pra mim nos comentários ao decorrer dos vídeos e tals Que eu ia me arrepender de ter focado em upar apenas a fruta Eu sabia que isso ia acontecer, eu não vou mentir pra vocês Eu já estou me arrependendo porque, assim, no segundo mundo Você precisa muito derrotar bosses Você precisa fazer muitas coisas, além de só simplesmente ficar farmando E essas coisas, tipo assim, né, mano Você precisa de level, senão não dá, não dá Essa que é a verdade, não rola Não funúncia Então, mano Eu já sabia que isso ia acontecer Eu já sabia que esse momento iria chegar Em que eu iria me arrepender de ter colocado todos os meus pontos na fruta Porque, mano, vocês podem ver que eu tenho 1.200 de vida Quanto você tem de vida, Nicolas? É... 2.295 2.225 O Nicolas, ele tem 1.000 a mais de vida do que eu Sendo que eu estou usando a capa, tá ligado? E a capa, ela já dá 1 a mais Então, tipo assim, né, mano Vocês já ficam cientes, já, do rolê Então, mano, o que acontece? Eu... Eu estou querendo, tipo assim, né, mano Resolver esse problema Mas, tipo assim, eu estou usando a Quake Estou gostando, ela é uma fruta até que legal Para farmar e tal Dar um bom help, vamos dizer assim É... Só usar ultimate ali, daquele jeitão Mas, mano, ela não é o melhor Porque... Por que ela não é o melhor? Porque foi como eu falei para vocês Né? Tipo assim, quando a gente upa com logia É uma coisa mais segura Por mais que demore, né É mais seguro Aqui, mano, tipo assim Eu não tenho efeito de logia Porque eu estou com a coisa E mesmo assim Eu pegaria, tipo, o level máximo daqui Só que eu não faria nada E tem muita coisa para a gente poder fazer Porque se a gente fazer tudo Para deixar para fazer depois É, tipo assim, mano É sem emoção, tá ligado? É sem adrenalina Sem graça Tipo, se eu quiser uma ride Full ponto de fruta, mano É meio complicado Tipo assim, sim Eu posso colocar um pouquinho de ponta mais na fruta Mas não fazer da maneira que eu estou fazendo Mas, como eu disse para vocês Eu já sabia que isso ia acontecer Eu já sabia que isso ia chegar Então, por isso, mano Eu guardei, né Eu não usei todos os códigos É Que a gente tem sempre no Roblox E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um código de reset Sim, eu já meio que já sabia que isso ia acontecer Então eu vou resetar os meus pontos Eu vou atribuir meus pontos da forma que é para ser feito, Nicolas Cadê? Eu quero acompanhar você de perto Quando eu chegar É... Mas assim, é que eu só vou... Eu só vou resetar os dados Mas beleza Mesmo assim Ó, basicamente, gente Uma dica que eu dou para vocês Quando vocês querem saber quais códigos tem no Bloxfut Pesquisei Códigos Bloxfut Vai aparecer um negócio para vocês inteiro Entendeu? Então, ó Eu já vou tentar usar um comando Que é um pouquinho mais antigo Que é o ThirdSea Ó, deixa eu vir aqui Twitter ThirdSea Eita, pera Que eu coloquei um espaço aqui Pronto Ih, não está funcionando? Você chamou o fundo de tsunami Não, mas é que foi sem querer Esse daqui não está funcionando não Pera, eu vou ter que pegar um outro João O que? Eu com 2.200 de vida O seu tsunami acabou comigo Não sobrou nem um pó de rabiola Aí é bom, hein Cara, por esse lado é muito bom Mas por outro, né Daquele jeito Daquele jeitinho, né Bom Mas é o seguinte Vamos de idade Vamos de conversinha Vamos de sorrisinho Aquele não funcionou Eu estou tentando usar uns mais antigos, tá, família? Para não perder o mais atual Porque o atual pode ir Ó lá Consegui, Nicolas Resetei E agora eu tenho 2.190 pontos 2.190 pontos Dividido por 3 Dá 730 para cada um Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar 700 em defesa Em mili Que eu não estou usando muito Mas eu preciso de mili Eu vou colocar uns 600 E eu vou colocar 890 em fruta Então, tipo assim Eu já dividi melhor aí os meus pontos Cara, eu estava com o dobro Em fruta, tá ligado? Agora eu acho que está um pouquinho melhor Que já está um pouco assim Mais tranquilo E eu quero ver O quanto que eu vou sofrer Para derrotar eles agora, Nicolas Deixa eu só esperar A minha estamina A minha vida tudo voltar Ah, estou indo ali Cara, eu estou com agora 3.700 de vida Bota a fé 3.700 Está com quase Está com mil a mais do que eu Mil um pouquinho É, o mundão girou É que você também Não dividiu o negócio bonitinho Eu falei para você Divede, divede Porque precisa de vede Mas Sinto sincero A vida não está me fazendo tanta falta não Você está me fazendo Mas falta a energia Sério? Sério Toda hora acaba Eu tenho que ficar esperando Ah, então aí você precisa Daquele Daquele Tá ligado? Aquela Você precisa É que, mano Agora Antes no primeiro mundo Mil de energia Era good Agora precisa de pelo menos Uns 3k, viu? Porque agora você precisa Tipo assim É Você precisa Usar estilo de luta Você precisa usar fruta Você precisa pular Você precisa dar escape Então a todo momento Tchá, tchá, tchá Na trabalhada doida E cara, deixa eu aproveitar Que a gente está aqui Não, não Eu não vou olhar Eu quero ver minha surpresa Daqui a pouco eu vou lá Ver quais frutas estão disponíveis Mas, ó Vamos ver se eu consigo derrotar agora Eles Desse jeitinho, Nicolas Já chamei ele do Tsunami Tsunami dá para eu ver daqui O tamanho dele Essa é a intenção Mas, ó Meu socão agora já é mais monstro, ó Aí eu venho aqui Só que seu dano diminuiu, não foi? Da fruta Da fruta diminuiu? Ah, mas É, acho que compensou Você aumentou A sua vida Eita, lasqueira Pera Eixe, rapaz Minha vida não está fácil Agora não Ué, mas não era para estar mais fácil Já que está com mais vida Não Para derrotar esses NPCs aqui Não Agora Para derrotar boss Sim Ah, entendi, entendi É por isso que eu estou falando Isso daqui a gente está fazendo Porque agora a gente precisa Muito mais derrotar os bosses Para conseguir os itens Para conseguir as coisas e tal Ó Vamos ver agora Eu vou só usar Só a fruta Antes eu usava O Tsunami E mais duas habilidades Eu conseguia derrotar eles Agora vamos ver Só utilizando Tipo assim A fruta Quanto que vai demorar Para a gente derrotar eles Cara Vai ser um pouquinho complicado Mas eu acho que a gente se vira Ó Beleza Quase que não pegou Esse Tsunami de novo Joguei Ah, o Tsunami não pega agora Porque tu está Ó Joguei para cima Cara Um combo da minha fruta Não derrota eles Eu preciso de pelo menos dois Mas eu tive Mas se você usar o corpo a corpo E depois usar a fruta Eu posso fazer isso Mas é que tipo assim Eu já fiz isso pensando Em acabar com A Quake Entendeu Eu não vou continuar Com a Terremoto Até porque ela não é boa Pelo fato de ela não ter a Logia Ela não é boa Para a gente A gente precisa de ter uma fruta Que seja Logia Porque a Logia Dá essa segurança Agora ter uma Paramessia Mano Assim Já não é Grande Grande vantagem não Né Mas fazer o que Ó Agora eu vou tentar fazer diferente Já vou começar aqui Ó No Chames Não te abra Não te abram Não te abram Vem ô Bonitão Que isso João Oi Não posso fazer um elogio Para o inimigo Ah se é Se é inimigo Não pode né Ah mas Se você chama ele Bonitão E tá tentando derrotar ele Ah mas eu posso Chamar ele de Bonitão E derrotar Tá certo então Bom Agora Nicolas Eu vou lá Ah tem um segredinho Aqui ó Quer ver o segredinho Olha aqui Olha eu aqui embaixo Aqui ó Aqui Ó Abre de sésamo Pera 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 Usei coisa errada Abre de sésamo Pronto Ainda peguei Três baúzinhas Ali pra mim E vazei Cara eu tô com 5 milhões e 700 De moro E quanto tu tá Ai Eu fiquei preso Como é que eu saio daqui Você tem que quebrar a parede Agora fiz o Abre de sésamo Que você fez também Abre de sésamo É isso aí Entendi Bom Vamos lá Deixa eu Deixa eu ir ali E eu quero ver se tem alguma fruta Cara se tiver uma fruta Muito OP Que eu não Que não é boa pra mim usar Eu vou comprar Vamos ver A vantagem do Nicolas É que ele tem a light De Robux Eu não né Tem smoke Flame Dark É só Não tem mais nada Então eu vou girar Nicolas Você podia girar E me dar uma fruta de presente Eu vou girar junto Eu vou girar junto Eu posso te fazer uma surpresa então Pode Pera deixa eu girar a primeira Ah 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 que eu peguei Cucu Você quer voltar pra light no caso É Deixa eu guardar minha frutazinha Ó É uma surpresa boa Ah Mas eu acho Ah Tcharam Tcharam Ah Você pegou a light pra mim Peguei É Agora tenta dropar Ué Ah não Quando você coloca ela no baú Você não pode mais dropar ela Aí você tem que trocar aqui comigo Coloca ela de novo no seu inventário Não Tem que colocar ela de novo aqui Sorte sua que eu tenho um monte de fruta E o preço tem que ser equivalente Tá Ai eu não sabia dessa É É Aí agora tu vem Aí eu posso por exemplo Coloca light aí Peraí que eu coloquei outra coisa No baú Em vez de ela ser a fruta Ué Aí tá aí Aí tá fazendo o que sabe Pronto Coloquei Aí ó Ó Quer ver? Adiciona Ó Se eu por exemplo Coloco uma fruta que é mais Eu nem consigo colocar Aí ó Coloquei uma que é tipo assim Aí eu coloquei uma que o valor é parecido Aí você pode aceitar E tipo assim Aqui eu ainda posso Tipo Te oferecer outras coisas Mas ó Lightzinha agora vai ser malada Papai Ó É Não foi tão ruim não Não foi tão ruim? Não Eu acho que não foi Aí te deu uma fruta É Eu nunca usei essa Calma Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Fazer um bimbolado Pera Será que eu consigo dar essa bugadinha? Pera Pega light e tal Aí a gente vem aqui Ah Não dá não Uma coisa que eu aprendi também Foi que Não tem como A pessoa guardar A mesma fruta A mesma fruta né Não Isso daí é com game É é Mas se você comprar game pass Você pode guardar duas de cada Entendi Mas aí tu tem que comprar uma game pass Mas pra que ser ganancioso? Ah Aí vai de cada um Aí vai de cada um né Se você achar que é necessário Aí tu né Tu já faz o que tem que ser feito Somente necessário Extraordinário é demais Tá bom então Bom Vamos ver agora com a light Eu acho que Eu acho que o meu efeito login Ainda não é ativo Deixa eu ver Mercenário Level 125 7 level de vantagem Eu acho que é mais ou menos agora Que é uns 10 level de vantagem Acho que a minha logia Não está funcionando Deixa eu fazer o teste aqui Vem cá Fih de mãe Eu acho Eu acho que nos Nos Não é boys É nos outros lá de baixo É eu também acho Mas eu queria esses daqui Já Bom que eu vou upando o hacker Mas cara A light Ela dá bem mais dano Do que a Quake Viu? É que você também tem a espada né Não Mas só pelas habilidades aqui O combo você consegue derrotar todos? Eu posso tentar É que tem uma habilidade Que ela não dá pra ser usada Assim Na verdade Pera aí Vamos tentar Vamos tentar Vamos ver Vamos ver Vamos tirar a prova de teste agora Eu não fiz Mas eu vou Eu vou fazer bonitinho Eu vou fazer bonitinho Certo Ó Deixa eu já chamar aqui no Vraulis Já está chegando para si também Tá beleza Agora eu preciso fazer com que eles todos se juntem Aí Quase 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 Uns levelzinhos Que eu upar Já vai Mas dá sim Dá sim Tem que saber Tem que saber controlar o C Porque O C Se você usar a última Não Eu uso todas Eu uso o V O C O X E o Z Só que o C É uma habilidade que você Tipo assim Se você bate no cara Ó Usei o C aqui ó Tá vendo? Bicuda ele Entendeu? Uhum Só que se você usar ela de longe Você Ó Mas se eu der uma espadada em cada um a mais É coisa Mas se eu der a bicuda de longe Ela solta um poder Entendeu? Entendi Ó Já tome né Ó Pronto Papai Tá on Agora é só upar Só fazer alegria Mas ó Tá aí Joãozinho se redimiu Agora estamos mais fortes do que nunca Pó vim Vamos mandar quem quiser Que nós ó Tá como meu parceiro Família é isso Eu espero de coração que tenham gostado Se gostou não esquece de deixar aquele likezão Fortalece a firma com força Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Futs Futs